Gente, artista é o que não falta nesse nosso mundão afora, né? Aí tem artista, tem de voz, os cantores, tem os atores, tem os artistas de rua, enfim, tem artista um monte, de todas as áreas. Pra cada artista sempre tem um empresário também, né? Que é aquela pessoa responsável pela carreira do artista. E quando os dois brigam, hein? Como é que os dois devem proceder? A gente conversou com o Flávio Moura, consultor de empresas. Então, presta atenção, você que é artista aí, se você brigar com o seu empresário ou vice-versa, como é que você deve resolver esse problema? Roda. Oi, Lu, tudo bem? Olha, nós constantemente vemos aí na mídia empresários, artistas, jogadores de futebol, modelos, brigando por questões contratuais, quebras de contrato. Isso é muito comum, mas devido a problemas que começaram bem lá atrás. Sempre quando uma personalidade procura um empresário, ela quer o quê? Que ele possa vender o seu trabalho, que ele possa potencializar os seus serviços, que é fácil de ter sucesso. Só que tudo isso deve estar dentro de um contrato, constar nesse contrato, inclusive a responsabilidade de um, do outro, até quando vai esse contrato, por quê? No início, o artista aceita tudo porque está começando, aí não tem muito sucesso e ganha-se pouco. A partir do momento que começa a ganhar muito, ele percebe que o outro está ganhando muito também e já não acha justo e normalmente quebra-se o contrato, procura as grandes brigas judiciais. Tudo isso é baseado num contrato. Então, muito cuidado ao colocar no papel todas as cláusulas, analisar muito bem e não pensar somente no hoje, mas pensar no futuro, inclusive no sucesso, que é o que todos querem. Sucesso e até uma próxima! Obrigado!